A Agência Nacional de Águas, ANA, abre inscrições para quase 3 mil vagas em cursos gratuitos à distância sobre recursos hídricos. O repórter Ricardo Carandina traz ao vivo mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, o objetivo desses cursos é estimular a conservação e o uso sustentável da água e a participação dos cidadãos na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. É o Mário de Castro, da Agência Nacional de Águas, ANA, que está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar sobre esse assunto. Esses cursos, qual é o assunto que é tratado nesses programas? Boa noite. Boa noite. Os temas dos cursos estão relacionados sempre aos recursos hídricos e no que diz respeito ao monitoramento, à qualidade da água, à gestão e ao planejamento do uso dessas águas. Quem é que pode participar desses cursos? Esses cursos são todos à distância, eles são auto-instrucionais, isto é, entre o estudante e o computador e toda pessoa da sociedade pode participar. Enfim, independentemente de formação, de atuação? Independentemente de formação e de atuação. O que a gente percebe na análise das pessoas que participam do curso é que muitos estudantes participam, técnicos de prefeituras, professores universitários e professores de nível médio. Então, é uma gama de diversidade de pessoas que estão interessadas no assunto e que participam dos cursos. Existe algum critério de seleção dos inscritos? Não existe um critério de seleção. A gente disponibiliza um número específico de vagas para cada tipo de curso e ao preencher esse número de vagas, a gente encerra as inscrições. Mas não há um processo seletivo. E de que forma esses conhecimentos que os inscritos adquirem no curso podem ser aplicados? Bom, esse conhecimento pode ser aplicado no seu dia a dia, em termos de conservar as águas durante as coisas que você faz diariamente, como também em relação a... Se você é um técnico de prefeitura, você poder disseminar dentro da prefeitura como conservar melhor os recursos e como melhor utilizar os recursos hídricos. Você, enquanto professor, pode disseminar junto aos seus alunos. Você, enquanto professor universitário, você pode estar divulgando aos seus estudantes a existência desses cursos, por exemplo. Por que é importante esse tipo de iniciativa, de oferecer esse tipo de cursos? Bom, é importante porque a informação precisa de ser disseminada em relação à questão dos recursos hídricos. A água é um bem universal, mas que é escasso. A gente tem muitas quantidades, mas está disponível de forma diferente em cada local. Então, a gente precisa de ter esse cuidado. Não quer dizer que, em função da gente ter muita água, a gente pode estar utilizando de forma irracional. Então, esses cursos vêm exatamente para trabalhar essa consciência, trazer essa informação, para que a gente incorpore no nosso dia a dia um uso mais racional da água. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu, Mário de Castro, da Agência Nacional de Águas, e as pessoas que estejam interessadas em participar dos cursos, podem fazer inscrição até domingo, dia 18, próximo, pela internet. Anote aí o endereço. É eadana.hospedagendesites.ws, como eu disse, até dia 18, que é o próximo domingo. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigada.